O Lions Clube de Monte Carmelo vai realizar mais uma edição do Grito de Carnaval. Veja como participar. No próximo dia 15 o Lions vai realizar o Grito de Carnaval. Mais um Grito de Carnaval. Fala pra gente como vai ser esse evento. Bom, a gente está à frente do Lions Clube de Monte Carmelo nesse ano leonístico e a gente vai promover agora o terceiro Grito de Carnaval no Recantararas. Então a gente foca em fazer um Grito de Carnaval resgatando os carnavais de antigamente com marchinhas, com ambiente familiar. Então assim, a gente vai tentar manter ou melhorar os eventos que já foram feitos anteriormente. No último ano o evento foi lá no Recantararas. Esse ano será lá novamente? Não tem como nem a gente pensar em tirar esse evento de lá. Porque é um local muito bonito. A família que nos cede lá, que é do Sr. Marluz, a dona Alzira lá, do companheiro Marluz, a dona Madura Alzira, é uma família que preza muito pela família. Então assim, além de ser um lugar muito aconchegante, muito bonito, eles recebem não só a nós, mas todos que vão lá com muito carinho, com muita atenção. E quais são as atividades que vão ter lá? Você já citou aí que vão ter marchinhas, mas existem outras atividades durante esse dia? Nós estamos trazendo aí a Banda Lízias. Novamente, é uma banda que todos já conhecem, que todos gostam, que atendem todas as expectativas de quem vai lá. Vai ser a Banda Lízias. Lízias, nós vamos começar lá a partir das 16 horas. Para quê? Para que se caso o pai, a mãe quiser levar seu filho durante o dia, para se ficar lá com a gente, se divertir lá. Então vai ser a partir das 16 horas. Vamos ter lá tanto coisas para crianças como para adultos. Então assim, voltando a falar, é um ambiente estritamente familiar. Entendeu? Então vamos praticar lá preços bem acessíveis. A gente sabe da situação que o país está passando. Então a gente vai praticar preços lá que não vai ser pelo preço que a pessoa vai deixar de ir. E falando em preços aí, como é que a pessoa pode participar desse evento? Os ingressos já estão à disposição com todos os nossos companheiros, todos os integrantes do Lais já estão à venda aí pela cidade, que a maioria do pessoal de Monte Carmelo já conhece. Além desses companheiros, nós estamos com os ingressos disponíveis no Lions Club a partir das 13 horas, que a nossa secretária só trabalha após o almoço, ou então na minha empresa, na Prisma. Nós estamos agora ali na Avenida Rua Barbosa, no número 110. Então pode ser adquirido com os companheiros, com os integrantes do Lions, no Lions após o almoço, ou então na nossa empresa lá na Prisma o dia todo. Vamos deixar o convite aí para o pessoal ir participar e também participando, ajuda, a pessoa ajuda também nas obras do Lions. Com certeza. Então todos vocês já sabem que o que a gente trabalha com o Lions desenvolve, ele sempre foca reverter esses resultados aí em prol da nossa cidade. Então com certeza podem ir lá, podem confiar que o que for obtido lá vai ser revetido em prol da sociedade de Monte Carmelo. Então a gente quer primeiro usar esse momento de alegria que é o Carnaval para promover um evento com saúde, com paz, com alegria, com tranquilidade, com segurança, entendeu? Que resgate essa alegria dos carnavais de antigamente, que era só brincadeira, só felicidade e passar momentos alegres com seus amigos. Obrigado.